Ninguém nunca se acordou de novo. É quando dividimos em dois. Meio dizendo que isso nunca vai acontecer de novo. Meio dizendo que acidentes vão acontecer. Desculpe e continue! Até mais! Vá fora agora! Vá fora agora! Faça-se blindado. Fale a Charlotte para casa. Eu preciso descobrir o que isso significa. Normalmente foi em uma louca dela. Vamos fazer os cabos gerantes. Aquela coisa dos Thoms. Esses coisas. Ou seja, não é Thoms. É... Um... 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 Este aqui. Este aqui é um dos brimleiros. Acho que eu não sei deste momento. Um... 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 Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Não, esse é o Ruby. Por acaso... O Ruby é... Desculpa, eu estou fazendo janeira, não me parece. Desculpa, eu não tenho computado aquilo. O que eu quero, por exemplo, é a Nana. A Nana, normalmente, é... O Ruby, não é o Ruby. Será que ela... Espera... Nana... Eu vou ver... Ah, Nana... O que eu quero, Nana... Nana, Nana... Nana, Nana, Nana... É, eu vou... Ok... Nana é Sarah. Então, deixa-me lá ver... Qual é que era? Ahm... Oito, um. Ok... O que significa... Ok... Eu acho que é um V. Não tenho a certeza. É um V. Agora, onde é que está a minha caneta para apontar isto? Ok... V. Agora é... Grandma. Que é Rosalie. Que... É... Ki. Ok... Deixa-me lá ver... Always... A palavra é Always. E a letra é W. Agora um lado animais, a seguir é a fantasma, quer dizer Charlotte, a fantasma é a Charlotte e a... espera, isto não é Charlotte, é mais para trás. Charlotte e a... A ghost, 5 e 4, 1, 2, 3, 4, 5 e a quarta letra, 1, 2, 3, 4. A seguir é o Dutch, que é o Roger. E, 2, 5, esta palavra, a quinta letra, que é, que é, acho que, 1, 2, 3, 4, é um M. Agora vamos para Harper, Ht, 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 Ht. Deixa-me a ver... 5, 6, 1, 2, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 em M. A Virginia está... ... para tras. ... aqui... Yeah! Percebido por ita palavra, a primeira letra. Agora, carnina, que é a Mariana, está aqui, e é a sétima palavra, segunda letra, este aqui, died, é um i, a seguir é as vitimas, que são as 54 almas, que é aqui, 54 souls, não é, as vitimas, era, acho que é a primeira palavra, a quarta letra, não é, sim, e LA, que é a luta, 5 e 4, vamos lá, a luta está aqui embaixo, 1, 2, 3, 4, 5, a letra número 4, que é um s, podemos fazer isto aqui já, não é problema, acho que eu, não é problema, onde é que estás? Can't check that off yet, did that, did that, check, that's done, haven't done that, Já descobri, mas onde é que está a porcaria do, ah, Rhyme Note, aquela coisa, onde é que está isto? Onde é que está o telefone? Ah, esquece, tem que voltar lá, deixa o telefone lá. Ok, o telefone está aqui, e a password é, E, V, W, R, M, Y, F, I, T, S, e conseguimos, agora, a record, lesson journal. E aí, se forgemos. Remind me why we're doing this again? I'm getting married, duh. What's your plan for your first anniversary? Diving into an active volcano? That's a little ambitious for a first anniversary. Anyway, lav is traditionally the tip. Not in my family. That is not the title of this program. Oh, and I suppose you have a better name? With this ring, I see dead. No, that's weird, and you're weird for saying it. We're using mine. Eu sou Jessalyn Terra Thornton E eu sou Addison Abomination Hammond E esse é Ghost Talker Tours Esse mês, nós estamos criando em Thornton Hall O lugar mais escondido no universo Os filhos de aqui cresceram em medo de o caralho de Charlotte Thornton Também conhecido como minha cousin Não há algum rime que as crianças chamam Charlotte's Ghost? Sim, sim Sim, sim, como é que foi? Não lembro muito pressão Dê o seu melhor shot Foi assim, quem gosta de gatos? Todos nós gostamos Então viremos conversar, vamos ter uma boa noite Não É exatamente isso, bom trabalho Não Nós estamos aqui para encontrar Oh, é uma espada, está em meu coração Eu não quero ser mais vivo Você já me matou Goto Olha lá O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso foi o Black Widow. Kill it, kill it, kill it, kill it, kill it. Ele provavelmente só deu o medo da sua vida. Não vai nos preocupar. É ela ou eu. Eu... 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 Eu...